A gente tem uma novidade para vocês, temos chamadas dos alunos na videoaula, então vocês tem que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações, e se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Bom dia, meus lindos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, o nosso campo de estudo será a segunda e última etapa sobre descrição da empresa, portanto, tenha uma boa aula e não se esqueça de deixar um joinha, ok? Só para recordar, a descrição da empresa é a apresentação de um breve resumo da organização de uma empresa ou negócio, bem como sua história, seu status atual e suas projeções futuras para pesquisa e desenvolvimento. Também, na semana passada, abordamos os conteúdos, descrição da oportunidade, localização e estrutura legal, que são ramificações da descrição de um empreendimento. Pois, dando continuidade, estudaremos mais três pontos, estrutura societária, equipe gerencial e organograma. Primeiro ponto, estrutura societária, que é a organização e atuação de cada sócio dentro de uma empresa, bem como sua participação nos lucros da mesma. Essa estrutura também deve abranger quantos sócios a empresa terá, qual a participação societária de cada um. Um exemplo, 30% vai para João, 70% vai para Maria, qual a escolaridade, a experiência profissional de cada sócio e quais as suas maiores realizações como profissional, enfim, qual é o seu perfil. Mas, qual é a função de cada sócio dentro de uma empresa? O sócio pode admitir diferentes funções em uma sociedade. Ele poderá ser um investidor, ou seja, ele investe dinheiro e espera o retorno deste investimento. Pode ser um administrador, aquele que mantém a administração da empresa. Pode ser um técnico que preocupa-se com a parte operacional e pode ser um vendedor que coordenará as vendas. É fundamental que a empresa compreenda de uma estrutura societária para determinar o percentual sobre as obrigações e direitos que cada sócio terá, além de definir o regime tributário. O quadro societário é muito importante para a organização estrutural de um negócio. Assim, quando a empresa conta com mais de um sócio, é importante determinar qual será a função de cada um deles e como será feita a renumeração do qual cada um tem por direito. Segundo ponto, equipe gerencial. Quem gerenciará a empresa? Toda empresa precisa de um líder que coordene e se responsabilize pelas metas e ações de cada setor, mesmo que o líder de todos os setores seja um só. O gerente será responsável pelo controle e planejamento da organização de uma empresa e, em alguns casos, estão no comando de toda a atividade que é desempenhada. Ele pode exercer diversas funções que envolvem desde o controle e treinamento da equipe de funcionários da empresa até administrar a parte financeira da empresa. Portanto, quanto à equipe, o gerente poderá contratar pessoas para trabalhar na empresa, pode treinar novos contratados, motivará os funcionários novos e antigos, bem como incentivará a comunicação entre eles, ajudará a solucionar os problemas da empresa e dará um parecer sobre o comportamento de cada equipe de trabalho. Já as tarefas relacionadas à administração e financeiro, o gerente, de um modo geral, organizará a empresa, definirá metas futuras, estabelecerá objetivos em geral, fará uma análise das metas e objetivos definidos anteriormente e fará o controle de entradas e saídas do investimento e produtos. Assim, podemos concluir que o gerente é responsável por quase toda a organização e funcionamento da empresa. Ele deve ser um profissional com visão estratégica e inovadora, além de qualidades como agilidade, organização e confiança, que trará bons frutos para a empresa. Organograma O organograma é uma ilustração de forma clara indicando cada departamento da empresa. Nos empreendimentos de maior porte, por exemplo, essa ferramenta é de extrema importância para que todos entendam como a empresa funciona administrativamente. O organograma de qualquer empresa é montado por meio de formatos gráficos, geralmente quadrados ou retangulares, onde cada figura representa um cargo dentro da empresa. Ele não deve apresentar nomes, já que são os cargos que importam dentro de uma estrutura administrativa. Quando houver uma equipe, por exemplo, coloca-se o nome da equipe e não o das pessoas que a compõem. As linhas do organograma de uma empresa separam e mostram os níveis de hierarquia na administração da empresa, tornando mais fácil entender quem é subordinado a quem nessa estrutura. Observe este exemplo de ilustração do organograma de uma empresa. Uma empresa tem o seu presidente, o diretor comercial, o diretor administrativo, o diretor de produção e outros cargos que juntos administrarão esse empreendimento. O presidente decide tudo, tudo passa pela mão dele e é ele que chefia os diretores. Já os diretores comandam outras pessoas. Por exemplo, o diretor comercial, ele comanda o gerente de vendas, o gerente de marketing e o gerente de operações. Já o diretor administrativo, ele coordena o gerente de contratos e o gerente de cobrança. E o diretor de produção e supervisiona o gerente de produção e o gerente de compras. Vamos entender a função de cada gerente dentro da empresa. O gerente de vendas ou gerente comercial é o profissional responsável pela gestão da equipe de vendas, da capacitação à motivação. Sua missão é guiar os profissionais de vendas para cumprir as metas do negócio, atuando no planejamento, organização, direção e controle da área comercial da empresa. Já o gerente de marketing comanda toda a equipe que irá trabalhar com a divulgação da empresa. O gerente de operações está relacionado com os serviços técnicos da empresa, além de administrar permanentemente a qualidade dos produtos e serviços prestados e a produtividade das organizações de uma empresa. O gerente de contrato dirige e supervisiona todo o ciclo de vida dos contratos de uma empresa. De modo geral, sua principal função é preparar, negociar, revisar os diversos contratos de uma empresa, incluindo compras, vendas e fazer parcerias comerciais. O gerente de cobrança gerencia, cria, organiza e supervisiona todas as atividades relacionadas aos serviços de cobrança da empresa. O gerente de produção é o responsável por fazer todo o planejamento da linha de produção de uma empresa. Por exemplo, numa empresa de confecção, esse trabalho é essencial para a empresa, pois é a partir da organização deste profissional que a empresa consegue atingir uma produção de qualidade, com quantidade e obedecer os prazos de entrega estabelecidos. Ele irá gerenciar todo o departamento de produção que envolve o risco, o corte, a costura, o acabamento, a passadoria, a embalagem, a etiquetagem, a distribuição e o estoque dos produtos. E por último, o gerente de compras, que diariamente planeja, coordena e supervisiona a compra de serviços e mercadorias diversas para a reposição do estoque e abastecimento das lojas, compreendendo desde a identificação dos fornecedores, cotação de preços e demais condições de fornecimento até a emissão dos pedidos e recebimento do material. Enfim, o trabalho em conjunto de toda a equipe de uma sociedade possibilitará a troca de conhecimentos, a formação de ideias e nos ensina que, independente da sua função dentro da equipe, devemos reconhecer o valor de cada pessoa. Afinal, é com a contribuição de cada um que podemos transpor os obstáculos, vencer as dificuldades e chegar à tão esperada conquista, pois o sucesso de uma empresa é o resultado da dedicação e comprometimento de uma grande equipe. Meus lindos, espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula. Com a finalização do assunto sobre descrição da empresa, o nosso próximo encontro será na plataforma de atividades. Cujo link disponibilizarei no grupo. Até lá, revise as temáticas aqui no canal Lima Júnior, pois os ajudarão na resolução das tarefas. Beijos, fiquem com Deus e até breve! Nós da Erenjo Zé do Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.